Seis amador dona Maria me explica só me responde uma coisinha Deus Posso tacar na tua filha? Tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? takar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Takar na tua filha? Você é o João? Posso tacar na tua filha? Musa, eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha É o Matão de Eloá, a famosa transarina É o Matão de Eloá, a famosa transarina É o Matão de Eloá, a famosa transarina Posso tacar na tua filha? Ô ô ô ô tezinho, para de estourar desse jeito aí, truta Você continuar estourando desse jeito aí, lançando o hit aí, os caras vão ficar bravos, truta Ô tem espaço, bota o mundo no fã, que ladrão não é assim não Eu não falei que ia vir mais uma fraca, terror deles, samba delas Rodrigo Marques, porra, fica na sereca Dona Maria, me explica Só me responde uma coisinha Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Posso tacar na tua filha? Moça, eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha Moça, eu não sei seu nome, aprendi só da sua filha É uma tal de Eloá, a famosa transarina É uma tal de Eloá Posso tacar na tua filha? 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 Vai, 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 cara da tua filha? Ô, 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 Tzinho, para de estourar desse jeito aí, truta Você continua estourando desse jeito aí, lançando hit e você vai ficar bravo, truta Ô, tem espaço pra todo mundo no funk, ladrão, não é assim não Tê, tê, tê Tchau, tchau